E aí gurizada, deixa eu aproveitar aqui a minha voz matinal para fazer uma gravação mais sexy para vocês. Vamos falar sobre Battlefield 1. Esse é o mapa Argon Forest. Ele é um dos mapas que ainda não foram apresentados ao público geral, não está disponível na EA Access. Agora vejam aí vocês, um grandissíssimo youtuber de Overwatch que não quis ser revivido, ficou por essas. Agora, esse mapa, ele é uma floresta muito, muito densa, fechada, cheia de buracos e você facilmente se confunde porque não dá para enxergar direito os inimigos. Pelo menos eu não consigo, né? Então já é de cara um mapa que não me desceu muito, entendeu? Eu não curti muito esse mapa, apesar dele ser muito bonito. Muito interessante, olha só a beleza desse mapa. Pena que no YouTube ele fica mais feio porque tem muitos detalhes, mas realmente é um mapa de Close Quarters que não me agrada tanto assim. Mas mesmo assim foi divertido jogar com os caras tudo aí, todo mundo descobrindo o mapa nunca antes visto. E a gente estava jogando Warp Pigeon, é um modo de jogo novo do Battlefield 1 que é tipo Capture o Pombo. A gente tem que encontrar um Pombo no mapa, escrever um recadinho, né? Tu fica com o Pombo na mão escrevendo uma mensagem na outra. Eu nem cheguei a pegar esse Pombo porque estava disputadíssimo. Imagina uma sala com uns 50 youtubers desesperados para capturar gameplay. Todo mundo estava louco em cima do Pombo, cara. Ó, aí nesse momento meu time conseguiu escrever uma mensagem, amarrou nas patas do Pombo e lançou ele para cima. Depois disso cai uma chuva de meteoros em cima dos inimigos. É a artilharia sendo efetivada. É assim que funciona o Warp Pigeon. É um modo de jogo bem divertido, realmente. Mas não para jogar com 50 youtubers desesperados. Agora começou o gameplay no Ballroom Blitz. É uma espécie de castelo, né? Aqueles chateaux. Eu acredito que se passe na França isso aí. E esse é um mapa mais simples. Eu diria que ele é semi-aberto. Ele tem várias áreas abertas e algumas áreas fechadas, close quarters. Eu não vou fazer uma análise de cada mapa nem nada. Mas eu só digo que os mapas estão muito bonitos. Estão todos muito bonitos no Battlefield 1. E eu gosto de ver que nem todos os mapas estão completamente destruídos. Entendeu? Tem aquele mapa da cidade Amiens. Que vocês viram já nos vídeos anteriores. E aquilo lá é uma representação do que uma guerra faz para uma cidade. Não é verdade? Tudo destruído. Mas é bom ver que também tem mapas que estão inteirinhos. Que são agradáveis aos olhos. Olha só como esse mapa é lindo. E isso é realmente inquestionável. Os gráficos do BF1 estão maravilhosos. Não só os gráficos, mas também a interface. O HUD, os menus. Tem um estilo artístico bem clean. Limpo, bonito, simplista. Isso eu gostei bastante no BF1. Aliás, eu praticamente arruinei boa parte desses gameplays que eu capturei. Porque eu deixei um mini mapa gigante. Olha essa bolota enorme na esquerda, cara. É que eu ajustei desse jeito e acabei esquecendo de tirar. O ideal teria sido eu tirar todo o HUD. Para deixar o mais imersivo possível. Para mostrar os gameplays. Agora, nessa parte da partida, eu estava enfiado dentro desse tanque aí. Completamente inatingível, imortal. Tentando capturar essa área, mas tinha muitos inimigos, cara. Eles não deixavam eu capturar. Tive que matar todos. O que eu posso fazer? E essa, infelizmente, foi uma das únicas partes que eu realmente peguei muitos kills. Durante essa captura. Eu não estava jogando bem. Mas tinha vários fatores envolvidos. Óbvio. Olha, vai começar as desculpas. Mas atenção, que comece as desculpas. Então, eu não estava muito habituado com o setup que eles me proporcionaram lá. Isso é normal, né? Às vezes você está muito acostumado com o setup da sua casa. E acaba meio que se atrapalhando com o teclado e mouse diferentes. E também tinha o fator de a gente estar numa grande LAN party. Com 50 youtubers. Todos querendo muito capturar gameplay bonito. Então, todo mundo estava tryhardão, mano. Todo mundo estava jogando o melhor possível. Então, estava bem competitivo. Agora, uma coisa que eu não curti nesse evento de captura. E isso o pessoal que manja de PC vai entender melhor. É que os monitores não estavam numa configuração muito ideal. Os monitores eram muito bons. Mas eles estavam todos com cabos HDMI. Ao invés de DisplayPort ou DVI. Então, não dava para aproveitar as melhores funções do monitor como o G-Sync. Então, a gente era obrigado a jogar sem V-Sync, sem G-Sync. Daí tinha um tearing monstruoso na tela. Não estava muito fluido o gameplay também. Ficava com stuttering. Como eu disse, quem manja desse tipo de coisa vai entender do que eu estou falando. Olha o cavalinho chegando. É, então, realmente, os setups lá não estavam na configuração ideal. Eles não estavam numa configuração que todo bom jogador usaria em sua casa. Montegrapa. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Montegrapa. É o mapa mais bonito desse jogo. Olha esse mapa. Pessoal, assim que eu botei os pés nesse mapa... Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. E o estilo dele também é bem clássico do Battlefield, na verdade. Vários mapas já adotaram esse estilão meio montanhoso. Com gameplay bem vertical. Cheio de lugares para snipar. E mesmo assim, tem muitas trincheiras nesse mapa. Então, dá para ir de um lugar para outro usando a cobertura facilmente. Então, é um mapa muito interessante, cara. Eu curti bastante ele. Inclusive, amanhã vai sair um vídeo no meu canal desse mapa. Só que no modo campanha vai ter uma missão épica, emocionante nesse mapa. Vejam, então, amanhã no meu canal. Porque é uma parte que ainda não está disponível no EA Access. Agora, o quarto e último mapa, Empire's Edge. Ele parece fazer parte do Monte Grappa. Eu acredito que seja do lado, na verdade. Tem aquele esquema que a gente consegue ver o mapa lá atrás, o mapa que passou. Mas esse também é muito bonito. Como vocês podem ver, é como se fosse um Monte Grappa, só que no pôr do sol. E tem várias construções extras. Como vocês podem ver, tem vários fortes castelos em ruínas. É um lugar fantástico. Gostaria de passar minhas férias aí. Agora, então, só resta aguardar o lançamento desse jogo. Tamo quase lá, pessoal. Eu pretendo fazer vários vídeos de BF1. Lives também. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Agradeço muito se você deixar um like. E amanhã tem vídeo da campanha do BF1. Não percam. Tchau. Cabalho imundo do caralho. Tchau.